Fala Jesus nesta hora, fala com tua voz de amor Fala Jesus nesta hora, fala ó bom salvador Eu ansioso espero, pois te quero ouvir Fala Senhor, fala Senhor, faz a minha alma sentir Fala Jesus, fala Jesus, fala no meu coração Fala Jesus, fala Jesus, fala no meu coração Pois esta luz que conduz ao céu tão lindo de amor Quero ouvir a tua voz, doces palavras de amor A noite ao me deitar, fala comigo ó Jesus A madrugada chegar, fala comigo ó Jesus Fala no amanhecer, desperta-me para trabalhar Envia-me Jesus, envia-me Jesus Para o Evangelho pregar Fala Jesus, fala Jesus Fala no meu coração Fala Jesus, fala Jesus Fala no meu coração Pois esta luz que conduz ao céu tão lindo de amor Quero ouvir a tua voz, doces palavras de amor Doces palavras de amor Doces palavras de amor Doces palavras de amor